Oi gente, eu não falei Eu não vou O que que é isso? Eu acabei de dar play Acho que não pegou Deu nem o espaço para a câmera respirar Ela já Que é falador das mãos que eu faço a falar Gente, uma compilhada especialíssima Que é sempre do business, o negócio, menos dinheiro Ela faz, ela pede, ela consegue E a verdade é tudo Por que não conhece o Brasil? Fala um pouquinho Gente, eu vou Ficar até gaga querendo Falar tão rápido que nem ela nesse canal Mas meu nome é Patrícia Brasil Sou diretora do grupo It Brasil Empresa de Coraeta Marcas Com influenciadores digitais Gente, eu vou ter um grupo chamado It Dantas, tá? Porque tipo, é Brasil É o nome dela mesmo, amor Antes que vocês perguntem, gente, é meu nome Já perguntaram se é o nome artístico Vê se eu tenho cara de caboeira Meteu o nome artístico lá dentro E aí a gente gravou sobre como eu comecei e tudo mais E aí eu falei que eu Quando eu não tinha trabalhado com ela Eu falava, quando eu for grande o suficiente Ela vai me contratar Tipo assim, eu vou trabalhar o suficiente Para crescer muito Para chamar atenção de pessoas como ela São as pessoas que contratam, né amores Que ligam para a marca Já tem um menino aqui que eu acho no YouTube Contratar ela é boa Quer ver que ateste o seu trabalho? Então Eu trouxe ela aqui porque a gente fez muitos vídeos de dicas para as blogueiras E a bicha assim, quer saber como ser contratada? Sabe com ela Então eu já trouxe ela, pega as dicas para mim na verdade Eu já pudei a mão para ela um videozinho aqui só fazer a cara engabelada Mas na real eu quero as dicas para mim, entendeu? Como se posicionar no mercado Para a marca te ver e falar Eu quero essa pessoa Tá Acho que primeiro de tudo Você tem que ter presença em todos os redes sociais E você tem que ter um nicho muito bem definido É... e óbvio Respeitar algumas reglinhas básicas, né? Reglinhas básicas Reglinhas básicas Se você no caso trabalha com moda ou beleza Cuida muito bem da sua imagem Né? Então, óbvio Ninguém está falando para você ter o feed perfeito Mas cuida das fotos Então tenha uma edição legal Cuida, né? Do conteúdo que você vai trazer Se você é um criador de conteúdo É... assim De muito... tipo De muita qualidade Você pode ser... Pode ser procurado por uma marca qualquer hora dessa A gente... Ou por nós Ou por ela, né? Uma marca como essa A gente gravou no canal dela Eu ganhei algumas dicas de coisas Como eu cheguei até aqui É... deixa eu colocar para o povo vir É... então assim Eu vou linkar aqui para vocês verem Eu acho que deu muita dica E uma coisa que eu fiz Que eu esqueci de contar lá É que assim Eu estava muito cabelo E eu não quero ser só cabelo Isso é muito legal Eu quero abrir um leque para outras coisas Aí eu... A gente falou disso no telefone É... então Eu com meu assessor Que no caso é meu boy Minha vida O que está ótimo, querida É... é maravilhoso A gente sentou e falou O que é que precisa? Ah, vamos entrar em moda? Vamos O que tem que fazer? Posta look do dia Sim Aí eu comecei a postar mais meus looks no Instagram E aí a melhor coisa para um conteúdo É uma marca liga Ah, eu vi seu Instagram Eu adorei as fotos que você posta Vamos fechar na... tipo assim O que você planejou Deu certo Então assim Eu não quero ter só cabelo Óbvio, meu foco é cabelo É... mas agora eu estou indo para moda Culinária, quem sabe? Isso é muito importante Porque você pode falar de outros assuntos Mas quando as pessoas já identificaram você Há um determinado nicho Então por exemplo Hoje a GEL pode falar assim De outros temas Porque todo mundo Quando pensa em cabelo cachado Incrível Quando pensa em dicas Para mulheres com cabelo dessa cor de cachado Vão atrás dela Então óbvio que esse mercado também Esse público Ele também come Ele viaja Ele se veste Então É óbvio que ela pode também levar E influenciar Outros produtos E outros serviços Pausa aqui A gente vai fazer uma gravação Aí tem vestido lindo E Patrícia, você comprou aonde? Aí vai, eu acho que é Renner Que é assim Pra poder comprar Não, foi numa prainha Aí eu fiz a qual? Olha em Sacoalima? Salvador? Não me vale! Onde foi? Foi uma praia Muito chique Onde é que fica no mato? Eu nem sei! No caso não teria esse vestido nunca A pessoa Olha, se converter Do preço que eu paguei no vestido Não paga nenhum caixa Dessa mulher hoje em dia Tá? Daqui, né? Agora É Olha só gente Tá valendo a nota Porque eu podia fazer uma Lace gel dança Lace gel dança Não é? Já tá me pensando Já tem Aí ela vai se mexer no cabelo Aí eu fico meia hora aqui agora assim Não, tá linda Sempre se comprometer Porque eu sei que não pode Mas me fala quais são os piores erros que um influenciador comete Tipo, eu já ouvi falar assim Ah, polêmico aqui Blogueira que posta muito funk pesadão Relaxa aqui no chão Pode ou não pode? Olha que ela ficou séria Tensa Não, assim Gente, é Se você quiser Influenciar pessoas No final das contas Você vai estar vendendo alguma coisa pra aquele público Então Você tem que Pensar muito bem Porque o público que consome funk Ele consome marcas também Sim Você vai querer trabalhar com essas marcas? Sim Se você estiver disposto a trabalhar com essas marcas desse nicho Pô, perfeito Vai lá Ralar checa onde quiser Entendeu? Agora Se você quiser Se posicionar E Influenciar pessoas De um De um outro perfil De um outro Um outro público Aí você tem que, né Tentar andar conforme a música daquele lado Gente, não fala de funk Porque eu não gosto de funk não Eu adoro funk O povo é polêmico Ah, tá o Degremelo no funk Não, não é o funk Não é o funk Mas é falar só disso É Porque aí se você fala só de funk Tem um canal no YouTube Que fala só playlist de funk pesadão Bombadão Que hoje de amanhã Você vai ser referência pra ser playlist de funk É Agora, né Não dá problema nenhum se você aqui falar a minha playlist de funk preferida Porque é óbvio O teu público também ouve funk Sim, sim Que me segue no Instagram e ela tá nos funk que eu sinto Então pronto, né Então, tipo assim É uma coisa que faz parte do teu universo Mas não é o teu universo Sim Cuidado com o que você fala, né Tipo, não vai ficar defamando uma marca hoje Porque amanhã ela pode querer te contratar Às vezes aquela marca que tá começando agora Tá testando um produto E você já vem e arrasa a pessoa Isso não é legal nem pra marca Nem pra uma pessoa Mil pessoas Até lançar um produto, gente Se envolve tanto profissional Quando você vai lá e fala mal Ou critica muito pesado um produto Caramba, você tá falando mal do trabalho de muita gente Então não é nem legal pra marca E nem legal pra você Não, o que eu faço é tipo assim Eu já testei Tem vídeo aqui no canal de reprovados E aí eu testo, sei lá Essa esponja É muito ruim Tipo, ruim, ruim Cagaço Eu vou testar ou os produtos da marca Pra ver se Se foi ruim o produto Ou se realmente a marca precisa dar uma melhorada É, mas Normalmente é aquele produto que não gostava comigo Ou a forma que eu gosto de usar Aquele produto que não serve pra mim Aí tipo, eu posto Aí eu odiei essa esponja Aí sempre tem alguém que me diga Ah, eu amo essa esponja Então tipo, não se fala A esponja é muito ruim Muito ruim É, não funciona pra mim É, eu acho que tem que ter um posicionamento Que é essa história do nicho, né Que a gente bate tanto nessa tecla Tem que se posicionar É, eu aprendi uma coisa na minha vida De empresária É posicione-se Que quando você se posiciona Os outros possivelmente vão estar a seu favor E se você não se posicionar Alguém vai se posicionar com você Então assim, toma a frente E fala o que você quer Vai lá e faz E eu acho que uma terceira dica Seria também pra você É, não começar a criar Picuninha no meio E sempre prezar por um bom relacionamento Ou seja Networking, queridos Porque se tem uma palavra Que move esse mundo É networking Então É Acho que é errada de networking Eu acho que o quarta dica seria Sempre trabalha com a verdade Porque a partir do momento que você Se vende É Por dinheiro Pra falar de um produto Ou divulgar um serviço Que você não testa Você não gosta E você às vezes sabe que é ruim É Cara Isso aí vai acabar com a sua credibilidade E isso É a única coisa que você tem Que ninguém pode te tirar Mas se você pisar na bola Adeus Aí você ganha esse dinheiro Que eu gosto dessa marca E nunca mais De ninguém Então tipo assim É muito mais fácil você Olha Muito obrigada Acho que não é o momento E você Seguindo o teu foco aqui Do que você quer Do que você querer abraçar o mundo E chegar lá Quem quer muita coisa Meu filho Não quer nada Não vai nada E as marcas sabem muito bem disso E aí o quinto Eu acho que é Seja profissional Procure melhorar todos os dias Procure estar cercada de pessoas Que vão te inspirar A ser melhor a cada dia Saiba dar valor A todo mundo que trabalha na cadeira Desde a tia que vai servir o cafezinho Quando você entra no estúdio Até o cara que vai abrir o portão E até o câmera A pessoa que vai editar teu vídeo E isso porque eu tô falando Quando você já estiver num outro momento Porque quando você tá começando Muito obrigado Um elogio no teu vídeo Que você ficou lá sete horas Pra editar Que você tava testando Um sistema novo Faz toda a diferença Então imagina um bom dia Um boa tarde Uma noite Pra quem tá ali num dia de trabalho Então eu acho que é isso Enquanto a gente já me contratou Tipo assim Ah eu fui no encontro de um seu E vi um trabalho seu em tal lugar E adorei a forma como você fala Tipo assim Me viu na sua mão corraqueira Foi com a minha cara Tipo não a blogueira Mas a pessoa E aí surgiu um trabalho E ela trabalha E ela foi e me indicou Tipo várias, várias, várias Isso é muito legal Ela tem uma playlist absurda De empreendedorismo De como surgiu as empresas De como ser empreendedora Eu assisti todos os vídeos Adoro O povo fala que vai assistir um vídeo No meu canal E eu ficava três anos É, é porque você vai na televisão E vai indo Vai indo Porque você tá formado em marketing E pegar bem Que em publicidade Meu Deus Digital Influência Tá amor Digital Influência Eu tô no hotel Chegou a profissão Digital Influência Que nojenta Mentira Mentira Eu vou falar agora Eu vou empresária Ai querida Paga a conta Paga a conta Paga a conta Empresária A pessoa tá pagando imposto Tá conseguindo Você paga imposto Você paga alguma coisa Imposto Bota lá empresária Compartilha esse vídeo Com sua amiga Que quer ser blogueira Digital Influência E deixa aqui Quais outras dicas que vocês usam E que dá certo com vocês Ou dicas que você aprendeu aqui E vai usar E me conta se deu certo também Tá? Beijo Beijo